Olá, gente querida que tá sempre acostumado a me acompanhar no Mimos da Tatal. Hoje eu quero compartilhar com todos vocês a surpresa, a tão grande e esperada placa que todo YouTube quer ganhar, não é mesmo? Então não poderia deixar de compartilhar com vocês, é claro, né? Então vamos lá abrir a nossa placa, olha que coisa mais linda. Nós vamos abrir, vou abrir juntinho com vocês aqui, ok? Vamos lá? Então, gente, é uma grande surpresa pra gente, todo YouTube quer ganhar uma placa dessa quando completa os 100 mil inscritos. Eu quero agradecer a todos vocês por todo carinho, por ter acreditado no meu trabalho, ter acreditado em mim, então só tenho que agradecer a todos vocês. Isso aqui é uma carta que eles mandam pra gente, uma carta muito carinhosa, que mandam pra todo YouTube, já li o que veio em inglês, meu neto traduziu pra mim. Então aqui ela está na nossa placa, ela vem bem reforçadinha, veio perfeita, graças a Deus. Então é a nossa placa de prata, é o que todo YouTube tem vontade de receber. E eu também, né? Não poderia ficar de fora, né, gente? Aqui são alguns detalhezinhos que vêm aqui assim, isso aqui. Então vou mostrar pra vocês aqui a nossa placa. Olha que espetáculo! Então eu escolhi o que? Que eles perguntam pra gente se quer que venham no nome da gente, no nosso próprio nome, ou no nome do nosso canal. Eu escolhi o nome do meu canal, por quê? Em homenagem ao meu pai, que quando eu era pequena, meu pai me chamava de Tatal. E tenho vários e vários sobrinhos que me chamam também de Tatal. Então também essa é homenagem pra todos eles também, ok, gente? Então aqui está a placa maravilhosa, abençoada. E quero agradecer primeiro a Deus, todas as pessoas que me agradeceram, que se inscreveram no meu canal, é claro, né? Tô super emocionada. E agradecer meu neto, essa placa pra você, Brian. O nome do meu neto é Brian De Luca. Ele faz parte disso aqui tudinho. Porque ele que fez a monetização, ele que me inscreveu no YouTube, tudo, abaixo de Deus ele. E a todo instante que eu preciso, chamo, ele tá do meu lado. É um amor de neto, é uma bênção, tá aqui do meu lado, aqui. Dá um alô aí pro pessoal, Brian. Oi. Olha o vozerão dele. Olha o nome do artista, Brian De Luca. Que ele vai ter o canal dele breve, breve, ok? Nós vamos aí, tá junto no canal dele. Então essa placa aqui, vou mostrar, não é só minha, gente. É de todos vocês. Vamos lá? Gente, então aqui está a minha placa com o meu nome. Olha, bem de pertinho pra todos vocês verem o nome do meu canal, Mimos da Tatal. É uma bênção, tá vendo? Só tenho que agradecer a Deus e a todos vocês, gente. Então essa foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês. Pra compartilhar com todos vocês, gente. Todos os meus inscritos e os inscritos que estão chegando também, ok? Um beijo a todos vocês, um beijo para os meus dois netos, o mais velho, o Brian que tá aqui, tem menor de idade e o outrozinho também tem nove anos, menor de idade. Não é bom, né? Tem que preservar também os meninos, né? Então um beijão pra todos eles, todos os dois acompanham, falam o meu nome pros amigos. Então, gente, fiquem todos com Deus e com todo o carinho que eu mostro pra todos vocês. Esse é o meu dia muito importante, ok? Eu já tô com 125 mil inscritos, gente. Mas recebi agora, recebi ontem essa placa, ok? Que Deus nos abençoe, nos guarde, que possam ver mais e mais em nome de Jesus. E você que tá esperando a sua aí, se Deus quiser, vai chegar, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um beijo a todos vocês.